Isso que você vai aprender neste vídeo aqui vai garantir que a sua pontuação, que a sua discursiva, na verdade, esteja de acordo com os critérios de correção do CESP. Eu vou te ensinar como estruturar a sua questão discursiva, como pensar na sua questão discursiva, se você vai fazer principalmente legado a Lagoas. Esse vídeo aqui vale ouro, eu tenho certeza que muitos cursos estão cobrando muito caro para dar essa informação para vocês. Vocês vão aprender aqui gratuitamente, vão poder aplicar. É claro que se você quiser ingressar nas minhas rodadas de discursivas para ter as suas questões discursivas corrigidas, para ter simulados de questões discursivas com questões inéditas no padrão CESP, você pode clicar aqui também, que a gente está com as matrículas abertas por tempo limitado. Mas só com essas informações que vocês vão aprender aqui, vocês vão dar um salto gigantesco e eu vou provar para vocês. A única coisa que eu peço é que já deixe o like, deixe qualquer comentário aqui. Já disse que o YouTube adora comentário, então deixe os comentários, respondo todos, leio todos os comentários e vai ser muito importante para a gente engajar e crescer o canal. Beleza? Vamos lá. Eu vou compartilhar a tela com vocês aqui desse material, tá? Que, na verdade, até parte do material que eu vou disponibilizar para os alunos. Já disponibilizei, na verdade, para os alunos, tá? Então, vamos lá. Vamos estruturar as respostas de uma questão discursiva. Como é que você vai pensar, tem lá uma questão, né? Como é que ela é estruturada e como você vai pensar. A primeira coisa que você deve observar, não vou ler tudo aqui para não ficar chato, é que o CESP adota mais ou menos esse espelho aqui para avaliação da sua discursiva, tá? São dois elementos básicos, tá? Um aspecto macroestrutural e um aspecto microestrutural. No aspecto macroestrutural, ele vai analisar a apresentação da sua discursiva, né? Apresentação, estrutura, respeito à margem, etc. Vai valer uma pequena porcentagem, menos de 10% aqui. E você vai ter aqui o conhecimento do tema, ou seja, os pontos que estão sendo cobrados. Geralmente são três tópicos que você deve abordar na questão do CESP. Então, ele vai te dar um exemplo e vai pedir para você abordar três tópicos sobre aquele exemplo. Muito bem. E o aspecto microestrutural que muita gente deixa passar batido é justamente o aspecto linguístico, gramatical, de pontuação, de propriedade vocabular. Isso também é analisado e existe um cálculo para isso que está lá no seu edital. Você vai perdendo ponto na medida que você vai errando. Então, eles calculam lá a quantidade de erros e faz um cálculo em relação ao número de linhas que você escreveu, beleza? Então, para essa prova, por exemplo, de delegado a Lagoas, na prova discursiva, você pode escrever até 30 linhas. E aí, eles fazem um cálculo e isso está lá bem detalhado no seu edital. Mas, basicamente, você vai escrever sobre o tema e, à medida que você for errando no aspecto linguístico, isso vai tirando o ponto daquela pontuação que você conseguiu atingir em relação ao aspecto linguístico. Então, são duas coisas muito importantes e eu trabalho com essas duas coisas na minha metodologia. Bom, o mais importante é como é que você vai criar o esboço da resposta, como é que você vai estruturar a resposta dentro dos padrões que a banca espera. Bom, a gente fala aqui em três elementos que são importantes. Está a premissa maior, a premissa menor e a conclusão. Bom, só para explicar que, quando você estruturar a sua resposta, você vai ter, por exemplo, três tópicos. Então, ele vai para o tópico 1, discorra sobre tal coisa. Tópico 2, diferencie tal coisa. Tópico 3, o que é tal coisa. Muito bem. Então, são três tópicos. Em cada tópico, o ideal é que você estruture cada tópico em um parágrafo, ou seja, cada resposta em um parágrafo com esses três elementos. Uma premissa maior, uma premissa menor e a conclusão. Lúcio, o que seria a premissa maior? A premissa maior é a norma jurídica. A premissa menor é a situação em debate, que vai ter um debate doutrinário e ou jurisprudencial. Não é isso? E a conclusão é justamente a resposta que você tem que dar à pergunta. Muito bem. Então, aqui, você cria um quadro aqui, né? A premissa maior, que são as normas aplicáveis ao fato, e a premissa maior são os debates doutrinários e jurisprudenciais sobre esse mesmo fato. Então, eu dei um exemplo aqui, olha. Um exemplo de uma questão do CESP aqui. À noite, no retorno para a delegacia, depois de cumpridas outras diligências, policiais civis suspeitaram, com razões justificáveis, da ocorrência de tráfico de drogas em determinada residência. Imediatamente entraram à força no local e realizaram busca e apreensão no domicílio. Considerando o entendimento do STF, responda de forma fundamentada aos seguintes questionamentos a respeito da legalidade da entrada na residência e da busca e apreensão realizada na situação hipotética. E ele vai apresentar três tópicos. Um, ao entrarem na residência naquele momento, os policiais agiram de maneira legal? Essa é a primeira pergunta, o primeiro tópico que você tem que discorrer. Segundo, em que momento ocorre o controle judicial desse tipo de ação? E terceiro, caso as ações dos policiais sejam consideradas ilícitas, quais serão as consequências dessa ação? Então, são três perguntas que o ideal é que você responda em três parágrafos, ao menos, e em cada parágrafo você estruture com a norma, com o debate e com a conclusão, ou seja, premissa maior, premissa menor e conclusão. Então, vamos lá. Vou montar um mapa aqui para você. O ideal, pessoal, é que no dia da sua prova, você não tente escrever e ir pensando nisso na medida que você vai escrevendo, que você cria um esboço, que você cria um mapa, tá? O mapa pode ser simplesmente um quadro, você risca lá e bota a premissa maior, a premissa menor. E aí você tenta pensar, tenta se lembrar, tenta se recordar de quais são as normas aplicáveis. É a primeira coisa que você tem que abordar na sua resposta. Então, ali se aplica a Constituição, se aplica o Código de Processo Penal, se aplica o Código Penal, se aplica uma lei específica. E aí, é claro, é óbvio que você tem que citar pelo menos o nome da lei. Muito, assim, eu particularmente teria muita dificuldade em memorizar todos os artigos de lei. Não se preocupe com isso. Pelo menos cite, sei lá, eu não lembro que é o artigo 5º, inciso 11 da Constituição Federal, mas eu lembro que é a Constituição Federal. Então, cite a Constituição Federal e tente falar sobre o que a Constituição Federal aborda naquele sentido. Então, você sabe que a Constituição Federal protege o domicílio. Então, como é que ela protege o domicílio? Ela diz que é asilo inviolável do indivíduo e nela ninguém podendo penetrar. Você vai se lembrar, mais ou menos, das palavras da lei e você fala sobre isso, mesmo que você não cite os artigos, que pode ser pontuado ou não. O CESP, a gente não sabe o que vem no espelho, tá? E a premissa maior, quais são os debates que tem sobre esse primeiro tópico? Primeiro, que a gente está falando aqui de um flagrante em crime permanente. Então, flagrante em crime permanente é um tópico, é uma coisa que você pode abordar, porque justamente é essa discussão, se eles poderiam entrar ou não. E uma outra coisa é que a questão está dizendo que tem fundado as razões. Então, é claro que você pode citar outras coisas aqui que, sei lá, vierem à sua mente, mas eu coloquei aqui duas que eu achei que eram relevantes. Aí fica fácil quando eu vou escrever, porque simplesmente eu não preciso ficar pensando na hora de escrever. Aí, quando eu vou escrever o texto definitivo, eu simplesmente venho aqui e faço assim, olha. Então, como escrever o texto definitivo com base nessas premissas? Então, eu vou escrever o primeiro parágrafo. Usei aqui um termo de entrada, né? De início, vale delinear que é a Constituição Federal de 88. É bom você escrever por extenso e depois você pode indicar a sigla que você vai usar a partir daí, porque depois você nunca cite a sigla de cara, tá? Fale por extenso o nome da norma e depois indique, entre parênteses, a sigla que você vai utilizar a partir de então, tá? Daí você pode utilizar essa sigla aqui, você pode usar essa sigla aqui, não tem problema, tá? Eu vou usar essa aqui. Em seu artigo 5º, inciso 11, afirma ser possível a entrada domiciliar no período noturno, sem mandado judicial, nas hipóteses por ela permitida, em flagrante, desastre ou com consentimento do morador. Então, essa foi a premissa maior. Ou seja, apresentei o que dispõe a norma, tá? No caso aqui, a Constituição. O texto, aí eu vou pra premissa menor, olha. O texto apresenta exemplo de crime permanente, cuja ação se protrai no tempo. Toda vez que eu cito um termo jurídico, eu tenho que dar uma mini explicação daquele termo jurídico, pra demonstrar conhecimento, tá? O texto apresenta crime permanente, ou seja, cuja ação se protrai no tempo. Além de que havia justificado as razões para a entrada na residência, elemento exigido em jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Premissa menor. Então, apresentei a norma, apresentei o debate aqui, e agora eu vou concluir. Entende-se, portanto, que a ação policial foi legal, pois é respeitoso de Thames da Carta Magna. Tá bom. Então, respondi essa aqui, vou pro segundo tópico e aí por diante, tá? Aí, olha só, algumas coisas que podem dar fluidez e lógica ao seu texto. Alguns elementos de entrada, como eu usei um elemento de entrada ali, de início, convém apresentar para dar início, no caso, em tela. Se você tiver dificuldade, você pode usar a própria pergunta como elemento de entrada, né? Então, assim, o texto apresenta a hipótese da entrada e tal, então você pode usar, você pode parafrasear a pergunta para começar a escrever, caso você tenha uma dificuldade em começar a escrever, tá? Você tem elementos de retomada, quando você vai retomar aquele assunto, outro aspecto, etc., ainda é relevante citar, elementos de sequência, nesse viés, nessa perspectiva, nesse aspecto, à vista disso, etc., elementos de soma, há demais, além disso, outro sim, vale incluir. Elementos de encerramento, assim, dessa forma, por fim, né? Então, você pode usar esses elementos quando você vai construir para dar fluidez, para dar estruturação. Agora, existem alguns erros que são muito comuns, tá? Por exemplo, usar inobstante ou nada obstante, prefira não obstante, tá? No que pertine, no que pertine é o texto, não, no que se refere, no que concerne. Na medida que, na verdade, o correto é na medida em que, mas é melhor usar uma vez que, tá? A medida em que, aí já é o contrário, né? Porque aqui você colocou uma outra estrutura com crase, aí já é a medida que. Sendo que, enquanto que, não use crase, tá? Enquanto doutrinador, nossa, José, enquanto doutrinador, José Afonso da Silva, enquanto doutrinador, é um grande, sei lá, tribuno. Não, não existe, não existe, não existe essa estrutura. Então, não use essa estrutura, tá? Cuidado com o termo ao invés de, tá? Use ao invés de quando quiser significado de ao contrário, em oposição, avesso ou inverso. E, em vez de, quando quiser dar um sentido de no lugar de ou em lugar de, beleza? Residente à rua, quando correto seria fulano de tal residente na rua. Junto ao tribunal, quando correto é no tribunal. Ajuizar recurso, quando, na verdade, é interpor recurso, né? Então, enfim, são erros que você pode cometer. Essas são informações que, lá no meu treinamento, a professora Grazi Souza, que é a nossa professora de redação jurídica, ela vai pormenorizar, ela vai entrar em detalhes em relação a isso aqui. Mas só essas informações, como estruturar, como pensar, usando as premissas, usando os elementos de entrada, de retomada, de conclusão, dando uma estrutura lógico-jurídica para o seu texto, você vai ganhar, ou pelo menos deixar de perder pontos preciosos, tá? Tenho certeza absoluta que muitas pessoas vão ignorar o que você acabou de aprender aqui, mas você não. A partir de agora, nos seus treinamentos, quando você for produzir uma discursiva treinando aí, sozinho, ou com a ajuda de algum professor, você vai observar isso aqui, você vai ver que sua população vai melhorar de forma significativa, tá bom? É isso aí, não é sonho, é meta, continue batalhando, tenho certeza que vai dar tudo certo para vocês, tá bom? Um abraço, até a próxima, tchau. Tchau. Tchau.